Nunca mais que não deve entrar, mano. Nunca mais que não deve entrar, saco de vida, mano. Um esquenta, mano. Um viva, um vai e tapa. Não tá atrasado, mano. Quase usar com os trabalhos médicos, mano. Não tá no todo, mano. Caso, piscina, piscoso, ó. Querido. Você tá assim, você tá bom pra entrar. Você tá no lugar aqui. Você tá bom, o pessoal. Ai, mano. Não vem, digamos, não. Não tem bom, não tem bom, não tem. É... Venha, Zé! Mano dekem n sooner, наверное. É que você sente? Saco Independent Businessmen Cap e essa? Passando opinos descartes E se... Não nunca me entra Não nunca me entra Quem está me entra? Ximei o leiro, a Mickey O Ante Não nunca me entra Não nunca me entra Quem gosta de mim tá? Xe mil euros, me que guau Não nunca me entra Não nunca me entra Quem gosta de mim tá? Xe mil euros, me que guau Não nunca me entra Não nunca me entra Quem gosta de mim tá? Xe mil euros, me que guau E rogando de mim tá vende na minha casa Mi barata queda, crece, vira má Viram má Toita viva de miluguitas Mi mamá tá pisando Igual me hace demais Pisando igual pra mim Comer e bato as Pisando igual me mueve E caia como é na casa Pisando assim me hace Comer para trás Nem querido xe que toma Não nunca me entra Não nunca me entra Xe mil euros, me que guau Não nunca me entra Não nunca me entra Quem gosta de mim tá? Xe mil euros, me que guau Não nunca me entra Não nunca me entra Quem gosta de mim tá? Xe mil euros, me que guau Não nunca me entra Quem gosta de mim tá? Xe mil euros, me que guau É... 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 Tio... Tio... Que me caiu... É... É... Pente que nega tentando gulido Gulido Pente que nega me imensa gulico Gulico O sinto a lepea nega tanto subirou Tu me pare que o seca o leo Mula na te pasa, mula na te dai Putequilo na agribar tu fly Nega tu manera no sta que te trai Traz sempre te acomodai É... 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 Mano de sofrer nira baby nigga Nunca é coi na que entrar Trás citras bolitas Trás balas Trás papel Nunca me entrar Nunca me entrar Quem custa me estar Xe mil euros me can't want Nunca me entrar Nunca me entrar Quem custa me estar Xe mil euros me can't want Nunca me entrar Xe mil euros me can't want